O Corpo de Sua Mente, do Stanley Kellerman. Quem conhece os meus vídeos sabe que eu gosto bastante do Kellerman. Então eu vou trazer esse livro aqui, que é o primeiro livro dele, onde ele expõe a teoria dele, as ideias dele a respeito do corpo. Ele tem uma frase que é assim, nós não temos um corpo, nós somos um corpo. Então o Kellerman vai tirar o corpo da ordem de algo que é pertencente ao ser humano e vai colocar o ser humano como sendo este corpo. O ser humano enquanto uma experiência e não como uma posse de algo. Então ele vai falar assim, o Kond Dorkheim, com quem ele estudou por vários anos, coloca isso do seguinte modo. O corpo que você tem é o corpo que você vive. Nossos sentimentos e capacidade de resposta moldam nossas vidas. Formamos nosso self-corporal ao mesmo tempo em que moldamos a nossa própria realidade. O seu corpo não é apenas sensível, mas ele é também formativo. A pressão contínua para moldar o seu viver insiste que você seja mais, que contactue mais, que interaja mais, se satisfaça mais, seja mais você mesmo. A formatividade é uma cornucópia de anseios de enriquecimento e preenchimento. Então, essa pegada do Kellerman, que vem lá dos estudos dele do Kond Dorkheim, que vem um pouco da passagem dele pela análise bioenergética, que vem também um pouco da percepção neurológica dele, tem a ver com essa ideia de que o corpo não é algo que nós é que somos o corpo. Então, se o corpo é algo, nós somos este algo. Ele sai desta ideia de objetificar o corpo. E ele transforma o corpo de novo numa coisa experiencial, fenomenológica. Então, nós somos algo. E a experiência deste algo é que é o ser humano. Então, aqui depois, na página 18, ele vai falar assim. Se eu me imaginar como um ambiente oceânico, um mar em que uma rede que oscila e pulsa, meu conhecimento é aquela parte de mim que está excitada. Às vezes sei que sou e outras não reconheço em que estou me transformando, dependendo da intensidade e do lugar da minha excitação. Conhecemos a nós mesmos à medida em que nossa excitação surge nas formas de ação, sentimento, expectativa e desejo. Então, o Kellenman vai falar assim. O que é o eu? O eu é essa excitação. O eu é onde eu sinto que estou existindo. Então, por exemplo, nesse momento que eu estou falando com vocês, eu estou sentindo muito a minha cabeça. Então, a minha excitação está localizada aqui, no meu cérebro. Eu sinto a minha cabeça quente, eu percebo ela quente. A minha cabeça e os meus braços, porque eu estou mexendo neles o tempo todo. Então, eu sinto isso. Isso é o que eu sou nesse momento. É essa experiência. Eu percebo a minha excitação nesse momento, nesses lugares do meu corpo. Então, o eu, ele não é uma coisa que está localizada num lugar específico e fixo. O eu, ele é mutável. O eu, ele vai assumindo lugares, vai assumindo formas, vai assumindo excitações. E essa mudança, né, é o que o Kellenman vai entender como o grande processo formador de eu. que for forma e formador, né? Aqui, depois, na página 21, ele coloca assim. Eu igualo a verticalidade à individuação. Então, o Kellenman, ele vai trabalhar... O Kellenman é extremamente corporal, tá? Então, assim, ele vai falar que a ideia de se tornar um indivíduo, você pode equivaler ela à maneira que a pessoa fica de pé. Porque a maneira pela qual nós vamos ficar de pé não é apenas um processo biomecânico frio, né? Ele tem toda uma questão emocional, psicológica, da maneira pela qual os músculos se usam para criar aquela forma que fica de pé. Então, a gente percebe, quando a gente anda na rua, que as pessoas ficam de pé das mais variadas formas possíveis. Umas com o peito para frente, outras encurvadas, outras meio tortas. Umas pessoas parecem que estão andando como se estivessem sendo guiadas por um títere. Enfim, as mais variadas formas de estar em pé e se movimentar, caminhar, estão falando não apenas de um processo biomecânico, mas estão falando de como a pessoa é, de como ela vive no mundo. Ou como ela se movimenta, ou como ela encara a vida. A pessoa está com a cabeça mais erguida, ela está com a cabeça mais para baixo, o olhar dela é fugidio e para baixo, meio anestesiado, o olhar dela é um olhar assustado. Como que é que este corpo está estruturado? Não apenas numa questão de... E o Kerman não trabalha com essa questão de certo ou errado, tem um jeito certo de estar no mundo, não. Ele vai trabalhar com a forma que existe, do jeito que ela é. Então, ele abandona esta ideia de um ideal de corpo. O corpo tem que ser assim, assim, assim. Não. Tem um corpo que se forma de um jeito. E esse jeito tem consequências. E esse jeito cria uma estrutura emocional e de pensamento e de ação no mundo. E é para isso que ele vai olhar, dentro da teoria dele. Depois ele fala assim. Para nascer, é preciso ter um corpo. Para morrer, é preciso abrir mão do corpo. Nossos corpos são nós mesmos enquanto processo, não enquanto coisa. E ele fala uma frase que para mim é muito interessante, que é assim. Estrutura é processo lentificado. Então, dentro do Kerman, você não vai ter uma ideia de estrutura enquanto uma coisa rígida e imutável, que nem você tem em várias outras linhas de teoria, de psicologia. Então, por exemplo, um caráter oral. A pessoa sempre será oral. Não importa o que ela faça. Ela vai continuar oral até o final da vida. Ela pode tomar consciência disto e aprender algumas coisas, mas ela sempre será oral. Dentro do Kerman vai ser um pouco mais fluido, no sentido de que ele entende que a pessoa está se organizando desta maneira. Não é para fazer uma analogia. Ela está se estruturando desta maneira. Mas essa estrutura não está rígida, fixa e imutável. Ela ainda está em movimento, porque cada vez que a pessoa faz um movimento para reforçar aquilo, ela está agindo. Então, à medida em que você pode começar a agir de uma outra maneira, você pode começar a corpar um novo corpo. Você pode começar a formar uma nova identidade. Não no sentido que você vai deixar de ser quem você é, vai entrar numa crise esquizofrênica, vai perder a identidade. Não. É no sentido de estruturar mais respostas e mudar a sua experiência de eu. Porque, Kerman, o eu é uma experiência e não uma coisa. E isso faz muita diferença. Depois ele coloca assim, Se você já se feriu seriamente, primeiro tremeu e vibrou. Depois começou a latejar. Se o mundo se precipitou dentro e fora. Quando as pulsações ocorrem rapidamente e em série, você tem uma corrente. Uma corrente é uma continuidade de pulsação. Uma corrente de excitação rítmica, se mantendo em uma direção particular e numa forma especificamente organizada. Então, aquela ideia que ele estava falando anteriormente da excitação, que eu estava falando que naquele momento estava na minha cabeça, o que que é? É assim que o corpo começa a se formar. Essa excitação que nós sentimos, ela começa a tomar uma direção. E essa direção começa a estruturar o corpo de uma determinada maneira. Falando assim, parece às vezes uma coisa meio abstrata, mas é uma coisa que todo mundo sente. Todos nós percebemos que daqui a pouco, alguma coisa começa a acontecer no nosso corpo e a energia vai para baixo ou vai para cima, ou a gente começa a ficar mais tenso, ou a gente começa a ficar mais frouxo. E é isso o que ele chama de corrente e pulsação. Ele tem uma linguagem bem poética, vamos dizer assim, mas é uma coisa muito concreta. Então, lancei aqui algumas das ideias para vocês conhecerem um pouco do Kellerman. E daí ele fala, ao fim, uma coisa bem interessante assim. A gente se engana ao pensar que se pulsarmos e variarmos nossa auto-expressão, seremos instáveis. Com base neste engano, continuamos em busca de uma identidade de acordo com as definições dos papéis socialmente aprovados. Negamos os padrões mutáveis da nossa individuação, tentando manter uma imagem inalterada. Então, o corpo, que é essa coisa fluida, é uma coisa que assusta a gente. E porque assusta, a gente tenta criar uma imagem rígida. Só que quando a gente cria essa imagem rígida, a gente não está se aproximando de algo real. A gente está se afastando de algo real. Porque o algo real é exatamente esse processo que muda e que mexe e que se materializa de diversas formas diferentes ao longo do tempo. Que nem eu falei no começo, que eu estava prestando atenção na minha cabeça, e agora já estou prestando atenção um pouco mais no meu diafragma, na minha barriga, na parte de baixo do meu corpo. Talvez justamente porque eu tenha falado aquilo. Então, assim, o Kellerman vai trabalhar com isso. Essas são algumas das ideias básicas deles, do corpo de sua mente. E eu espero que tenha sido interessante para vocês ouvirem isso, nos instigar um pouco a curiosidade sobre o que é esse trabalho dele. Super recomendo o livro. Espero que vocês gostem. Um abraço. Tchau, tchau.